Olá, seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Nós estamos aqui para poder ter um tempo precioso com você. E é sempre bom ter aqui nossos GCs, nossos participantes desse GC. Enquanto a gente está aqui no nosso GC, os irmãos também estão participando dos seus GCs ou participando com a gente. E o nosso desejo é que hoje, por meio do nosso GC Online, você possa ser abençoado e abençoada. Eu quero começar esse nosso encontro orando pela sua vida, pela nossa vida, na verdade. Se você puder, de onde você estiver, fechar os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Pai. Nós honramos o teu nome, Pai, neste dia, pela sua bondade, pela graça do Senhor que nos alcança, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer o nosso coração e a nossa mente, Pai, nos dando, Pai, clareza, Pai, acerca dos teus propósitos para nós, Deus. Nós estamos aqui, Pai, mas sabemos que tem tantos outros filhos e filhas do Senhor que estão em tantos outros lugares. E como nós temos aprendido aqui, Pai, por meio do Sermão da Montanha, nós oramos pela vida, Pai, desses irmãos e irmãs que se encontram hospitalizados, que se encontram, Pai, presos, que se encontram, Pai, em qualquer circunstância, Pai. O Senhor pode estar presente, Pai, com eles também. Que seja um tempo precioso aqui com o nosso GC, que seja um tempo de crescimento, de edificação, e que seja um tempo muito bom para nós, que estamos aqui, e para os nossos irmãos que estão do outro lado também, no nome de Jesus. Amém. Raíssa. Nós te adoramos, Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo, meu amor, teu amor, ou seja, Anelo, teu amor, ou seja, Vem junto a mim, E a minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Nós chamamos Rei Jesus Eu amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Eu bendirei ao Senhor Amo o Senhor Para sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor O Senhor reina Reinar Reinará com majestade O Senhor O Senhor reinar Reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina em justiça e em paz O Senhor reina em justiça e em paz Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia dura para sempre Tua misericórdia dura para sempre Declare que Ele reina O Senhor reina O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina em justiça e em paz O Senhor reina em justiça e em paz O Senhor reina em justiça e em paz O Senhor reina em justiça e em verdade 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 Tua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom Tua misericórdia dura para sempre Ei, Jesus, essa é uma verdade, Pai, para nós que estamos aqui E o nosso desejo é que isso seja uma verdade também para tantos outros e outras, Deus Que o Senhor reine, Pai, reine sobre as nossas vidas, corações Sobre os nossos pensamentos, Pai, sobre as nossas decisões Em nome de Jesus, amém e amém Você que chegou aí no nosso GC online, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo A gente está aqui com o Anderson, Raíssa, Tayrone E a gente está aqui nessa empreitada durante todo esse ano De estudar o Sermão da Montanha Deixa eu perguntar para vocês aqui Até aqui, o que a gente já estudou O que foi mais desafiador de temática que a gente abordou E que assim, no Sermão da Montanha, essa abordagem de Jesus Eu me senti bastante confrontado Onde que cada um aqui consegue já se perceber Meu foi a questão mesmo da hipocrisia, né? Dessa imagem que a gente quer passar Dessa aparência, né? De santidade que a gente quer passar E acha que está agradando a Deus Mas a gente percebe que aí ele está denunciando Falando, olha, o que você está fazendo aí? Eu consegui contemplar suas intenções E ela está um pouco distante daquilo que realmente interessa, né? Então, para a gente estar nesse convívio da igreja A gente acaba sempre sendo tentado a ir para essa área, né? Então é um alerta muito importante para a gente Legal, legal Perceber ali no Sermão da Montanha, então Que Cristo, ele está denunciando a hipocrisia Numa classe de pessoas daquela época Que a gente sabe que na época Ele era os fariseus, os religiosos, os saduceus, os mestres da lei Homens que tinham aparência de piedade Mas que não refletiam em nada o caráter de Cristo E nem o caráter do Deus de Israel E aí, Raíssa, você O que você já ouviu até aqui que... Isso aqui foi pontual Eu acho que eu posso englobar tudo em uma coisa só Porque em todo esse tempo a gente trabalhou muito o Sermão do Monte E Jesus veio falando do nosso interior Então, a gente acha que é uma coisa Mas na verdade, Deus vem trazendo luz dentro de nós E mostrando coisas que até mesmo nós não conhecíamos dentro de nós Legal, legal, legal Interessante isso aí Essa capacidade de a gente olhar para dentro E melhor, por meio do Sermão da Montanha A gente olhar para dentro de nós e perceber que Não está tão alinhado quanto parece Eu lembro de uma lição em que nós falamos sobre o homicídio A gente nunca matou ninguém A luz do Sermão da Montanha No final, todo mundo já estava com outro pensamento Exatamente, a luz do Sermão da Montanha A gente pode sim ter um coração de um homicídio E aí, Tayroni, você andou meio sumido Mas está de volta ao nosso GC Fala para a gente aqui O que foi que até aqui você já se sentiu tocado, mexido, movido Para mim, como a Raíssa disse Engloba um pouco de tudo Mas para mim o mais desafiador e que eu me encontrei bastante É o ser luz e ser sal da terra Em um tempo que cobra tanto da gente um posicionamento É difícil, às vezes, como cristão, ser essa luz Para poder iluminar os outros Legal, legal Certamente também para mim, assim, é desafiador O Sermão da Montanha Mas a primeira coisa que me chama a atenção É a acessibilidade de Deus ali em Cristo Então, assim, todos os ensinamentos Eles são possíveis Porque Deus agora está encarnado ali Falando com homens Então, esse início já me confronta muito Eu já falei que o fato de Jesus ensinar No Sermão da Montanha Quando o texto fala assim, em Mateus 5 E ele se assentou para ensinar Isso me motiva muito Por causa da humildade presente ali E me confronta também Se quando eu ensino Se quando eu prego Se quando eu faço O que me motiva Como é que está o meu interior E se isso é verdadeiro Ou não O que é ser essa luz Mas na lição de hoje Nós vamos falar sobre o tesouro do cristão O que é o tesouro do cristão E para isso iremos ler Mateus capítulo 6 Versos 19 e 20 O texto bíblico fala assim Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam e nem furtam Jesus, ele apresenta dois tesouros aqui Dois tesouros Os da terra Que são os corruptíveis Os inseguros e os instáveis E por outro lado Ele apresenta também Os tesouros do céu Que é incorruptível Seguro e estável Então Ele já começa a fazer um paralelo Entre os tesouros Entre aquilo que a gente atribui valor na terra E entre aquilo que de fato é importante E é valioso Que são os tesouros dos céus O nosso coração sempre seguirá o nosso tesouro Quer seja ele para baixo Para a terra Quer seja ele para o alto Para o céu Não há maldição quanto as propriedades O que Jesus proíbe É a acumulação egoísta de bens Em que não há espaço para generosidade Então parece que ele está aqui denunciando E refletindo com os seus ouvintes da época Acerca do valor de ter muitos bens Mas não entender que o que a gente tem Tem que estar à disposição do outro Não é uma crítica e uma denúncia Contra ter bens É sobre o acúmulo de bens Porque a gente parece que o ser humano sem Deus E até mesmo com Deus num processo lento Às vezes O ser humano é insaciável De desejo por riqueza Por posses Por propriedade E isso pode corromper o nosso coração De forma que a gente perca o que nos identifica enquanto cristãos Que é a capacidade de ser generoso E aí? É interessante que nessa busca de querer ter tesouro e riquezas Para a tribo de Levidas fala assim Olha, se contente com a maior riqueza pode ter Eu sou a herança de vocês Então parece que é essa resposta que Cristo está trazendo nesse sermão Que diante dessa busca incansável que a gente tem Por acumular riqueza Correr atrás disso E você fala assim Eu sou essa resposta Eu sou essa herança que você precisa Exatamente Exatamente Aí a lição fala assim Que aqueles que encontram em Cristo O seu maior tesouro Sabem que não existe satisfação maior Do que esperar ansiosamente pela sua volta Parece então, Raíssa Que o contraponto para esse amor E essa devoção aos bens materiais O contraponto a isso É o desejo pelo retorno de Cristo Porque com a implantação do reino dele De uma vez por todas e para sempre O reino dele é paz, justiça e alegria No espírito Parece que nós somos supridos em tudo Então parece que ele chama atenção Para uma necessidade Ou para um tesouro mais real do que tudo, Raíssa Sim, é muito interessante frisar Estar falando sobre esse tesouro E às vezes a gente para e pensa Poxa, eu acabei de receber meu salário E como que eu vou pegar o meu salário E vou depositar nos céus A gente fica pensando Como assim? Mas na verdade Aqui está falando também sobre essas pessoas Que são acumuladoras Que querem a cada dia mais E dessa forma Tirando vantagem sobre outras pessoas Mas existe sim uma forma De depositar o nosso tesouro no céu Qual tem sido as nossas prioridades? Com o que a gente tem gastado Nosso tempo Os nossos recursos É interessante entender Que todas as vezes Que a gente investe em alguma causa Para o reino Investe no outro Investimos na nossa família Isso não é passageiro Isso pelo contrário Isso é eterno E dessa forma A gente está depositando Os tesouros nos céus Isso levanta até um questionamento Acerca do Do porquê que eu tenho O que eu tenho Né? Que aí É uma canção que a gente já cantou muito Que é Me dê os bens Que de imediato Eu posso abandonar Então a gente recebe O que recebe de Deus Pela bondade dele Para que tudo que a gente tenha Esteja à disposição dele Então assim Diante da Eu posso ter muita riqueza Muitos bens Muitas posses Mas diante da beleza Do tesouro revelado Que é Jesus A gente abandona tudo Tudo Né? E uma vez Cristo revelado O que a gente tem Agora Está à disposição dele Consequentemente À disposição do outro Então percebe-se que Deus Não tem um problema Diretamente contra o dinheiro Né? Ou contra a riqueza Mas é como ele nos cega Diante do outro, né? Então quando ele se torna Essa muralha Esse muro Que nos impede de enxergar o outro Com esse olhar De justiça De amor Desse reino, né? Dos céus mesmo Aí que vira realmente Esse vilão, né? E nos cega também Diante de Deus Porque assim É possível que a gente Esteja fazendo Investindo Os nossos bens Os nossos tesouros Em coisas que aparentemente Levam no nome de Deus Mas que não alcançam Um outro Com a vida de Deus Então assim Olha Os homens da época De Cristo aqui Estão vendendo animais No templo Não Para que o templo Fosse beneficiado E isso voltasse para o povo Mas para que eles pudessem Encher os seus bolsos Com aquilo que era conseguido Por meio daquela venda Entendeu? Então assim O que nós temos Tem que estar à disposição Do reino dos céus Em qual sentido? O desejo de Deus É que o reino dos céus Possa ser revelado A todos e todas Entendeu? Então a lição fala Que nos tempos de Jesus As traças As traças Entravam facilmente Nas roupas Os ratos comiam Tudo que encontravam Pela frente Pestes Atacavam Tudo o que tivesse Debaixo da terra E além disso A quantidade de ladrões Era incomensurável Não existia segurança No mundo antigo Aqueles que acumulavam Tesouros Viviam em constante Perigo de vida Imagina só Tudo isso aqui Ratos Traças Ladrões Imagina você acumulando Tesouros Isso rouba a nossa paz Rouba aquela paz De dormir Como é que você dorme Sabendo que você acumulou Os seus bens em algum lugar E a qualquer momento Pode chegar ali um ladrão Não tem paz Entendeu? Então a revelação de Cristo Ou do valor do reino dos céus Parece que nos traz uma paz Que nos faz abdicar Desse apego Dessa prisão A riqueza Não é um problema O problema é ser rico? Não A riqueza não é um problema Mas sim A concepção Do que temos De mais valioso Em nossa vida É exatamente isso Que pode ser um problema Quando a riqueza Se torna O que nós temos De mais valioso Aí se tornou-se um problema A gente percebe Que o texto diz Que o dinheiro Não é a raiz De todos os males E sim O amor ao dinheiro É o apego O apego a esse tempo É a raiz De todos os males Porque vai passar O tesouro No céu Não está disponível Para os ladrões Nenhuma praga Pode destruí-lo Não há traças Capazes de alcançá-lo Nem ratos Com tais habilidades O tesouro no céu É revestido De segurança absoluta É por isso Que não precisamos Nos preocupar Com a segurança Do tesouro Pois quaisquer medidas De precaução Para protegê-lo São desnecessárias Então nesse paralelo Entre os tesouros Da terra E os do céu É melhor se apegar A os do céu Por quê? Porque ele me traz paz Eu não preciso ficar preocupado Que eu vou perder Que eu vou Já fala de antemão Que até esses tesouros São gratuitos E é o que você acabou de falar Sobre essa paz O que é de contraste Entre um tesouro e o outro O que está aqui na terra O que está no céu É o que o tesouro do céu Ele traz essa paz Essa segurança Ao qual essa terra aqui não dá Porque essa terra aqui Para você acumular tesouro Você vive sempre nesse ambiente De violência De agitação Por quê? Além de eu ter toda essa violência Para conquistar esse tesouro Eu não vou conseguir nunca dormir Porque eu vou ter que Sempre estar preocupado Se alguém vai roubar Ou se as traças vão consumir Se ele vai estar lá Quando eu acordar A tesoura vai estar lá ainda Nesse cofre Então esse desespero Essa agitação necessária A quando você fala assim Olha, eu tenho um reino A qual você não precisa Preocupar com isso Que o tesouro maior Ele vai te trazer essa paz Que é a sede Que você busca talvez Em coisas que você não vai achar Parece que Jesus então Ele está incentivando Os seus ouvintes Daquela época E nos incentivando ainda hoje A nos desapegarmos Dos tesouros dessa terra Em qual sentido? Não prestar culto e devoção Não tem problema em termos bens Mas eu não posso me curvar Diante desses bens Porque no dia em que O bem mais valioso Estiver diante de mim Corre o risco de eu ignorá-lo Entendeu? Então, por exemplo A gente Existe uma visão de Deus Uma ideia de Deus Que ele é aquele Que pode dar coisas Para o seu povo E para todos os outros De fato Deus tem poder Para atribuir bens Carros Casa Tem Mas a gente não pode limitar A imagem de Deus A esse ser que dá alguma coisa Porque quando Ele não responder Ao que a gente quer A gente não vai se contentar com ele A gente precisa se contentar com Deus Tendo nele O que há de mais valioso Nosso tesouro mais valioso Para que as demais coisas De fato Possam ser consequência O convite da palavra É para nós buscarmos primeiro Deus e o seu reino Então É quase que assim A exortação de Cristo É assim Deus não quer competir Com o teu carro Não quer competir Com a tua conta bancária Ele não quer competir Com a tua casa Ele quer estar em um lugar Em que dele proceda Todas essas coisas Entendeu? E é interessante Que você falando Me lembrava aqui Várias passagens Do novo testamento Disso Onde o Cristo está contestando E está fazendo esse contraste Entre as riquezas Desse mundo e do outro Tem aquela parábola Que fala do jovem rico Ao qual ele fala assim Olha Eu quero te seguir Eu quero seguir seu reino Eu gosto muito do que você faz Uma simpatia pelo seu movimento Ele fala assim Você gosta mesmo? Então abandona esse Deus aí Que você chama de riqueza Larga ele e me segue Ele fala assim Pesado esse rolê Então assim E vários outros No rosto dele Eu imagino que no rosto dele Já tenha ficado Refletida Que era tristeza Porque assim Ele de repente Aguardava tudo Talvez Cristo Pudesse falar assim Então pega a sua riqueza E vamos multiplicá-la Para poder ajudar Não Abandona Pega os seus bens E faça isso Aí tocou de fato No Deus dele E parece também Que é essa troca de riqueza Essa compreensão de riqueza Então o que ele está oferecendo Para ele É uma riqueza maior Que é o reino Caminhar com Cristo Com o próprio Deus E quando ele está apegado A isso Trazendo para a gente Eu percebo Por exemplo Quando Cristo Traz esse contraste Para a gente Poxa Abandona o que você acha Que é riqueza Que é de valor Valioso para você E receba o que eu tenho De valor para você Aí a gente fica Com um pouco de objeção A gente não quer abrir mão Toda essa luta É um desafio É um desafio Uma vida desprendida De raízes Nos tesouros Desse mundo É isso que Cristo propõe Na vida cristã Não há espaço Para se debruçar Com os deleites Dessa terra Sem se deixar De ser corrompido Por ela Uma outra verdade aqui A gente não pode Negligenciar Que as exortações De Cristo Por mais que pareçam Que são Ele elevou o parâmetro Colocou muito no alto Mas é porque A gente não tem Esse negócio de Opção De que eu escolhi De que eu faria melhor Não existe isso Nós somos seres Completamente corruptíveis Então a inclinação Do nosso coração Ou ela vai ser Ou o nosso coração Vai ser conquistado por Deus E todos os dias Uma caminhada Para mantê-lo ali Ou a gente Vai se corromper Isso tem algo Que corrompe A humanidade É a posse É o poder É o ter É dizer que eu tenho Nós percebemos Na sociedade Que os que tem Ditam regras E qual que é a garantia Do que não tem É a revelação De Cristo No contexto aqui Que a gente está lendo Cristo está falando Para uma multidão Que não tem Talvez bens Como Alguns outros grupos Tem Então ao mesmo tempo Em que ele está Denunciando A prática De um grupo Ele está Consolando Aqueles que não tem Dizendo assim Olha Vocês não tem bens Mas eu Vou apresentar Para vocês Algo de valioso E aí Levando já O imaginário E a fé E a expectativa Desses homens e mulheres Para um outro plano E ainda Proferindo palavra De julgamento Como quando fala assim Porque tudo Que é Todos os bens Da terra Vão ficar aqui Agora Vocês vão morrer E vão para um lugar Onde os bens De vocês Já estão lá Parece que Cristo Ele faz um trocadilho Aqui Com a realidade Daquela época O nosso coração É caído E naturalmente Somos distraídos Do nosso foco principal Que é a eternidade O coração Acompanha o tesouro Onde está o teu coração Está o teu tesouro E onde está o teu tesouro Está ali também O teu coração Como é que a gente pode Aplicar isso A nossa vida Bem O cristão Nós estamos aqui Falando do cristão Não é daquele Que vai ao culto Não é do que tem A religião evangélica É do cristão Daquele que segue Os ensinamentos De Jesus O cristão Não pode ser dominado Pelos desejos Concupiscentes Desse mundo Pelo tesouro Da terra Pois a sua vida É regida Por um reino Superior Nós somos então Convidados A olhar Para um reino Superior A desejar O que vem Desse reino Superior Só que isso Vai nos desafiar A conseguir Abdicar dos valores Deste mundo Abdicar da riqueza Desse mundo Abdicar das posições Porque as riquezas Nos colocam Numa posição Quase sempre De superioridade Em relação ao outro Então uma vez Que a gente É convidado A abdicar da riqueza Nós somos convidados Juntamente com isso A abdicar das nossas posições E aí então Quem é que eu sou agora? Se eu não sou O que a riqueza Diz que eu sou Se eu não sou O que os meus bens Falam que eu sou O que eu passo a ser? Que mensagem é essa Que Cristo traz Para os ouvintes da época Que os fazem Abdicar dos seus Dos seus bens E consequentemente Abdicar da sua imagem É porque eles recebem Agora nesse discurso Uma outra imagem Eles encontram Com o que de fato Eles são chamados Para ser Abdique da riqueza Mas e a minha imagem? Abdique dela também E eu vou fazer De você Ou eu vou mostrar A você Que você é um cidadão De um outro reino Tairone disse Que o que mais desafiou Ele nesse tempo De GC aqui É a ordenança De sermos sal da terra E luz do mundo Como é que eu posso Ser luz do mundo Se eu estou tão apegado Às riquezas deste mundo Como qualquer outro Que não tem Cristo O meu desejo O nosso desejo De oração por você E por nós Que estamos aqui É que toda a nossa vida Inteiramente Integralmente Possa estar à disposição Do reino de Deus Para servi-lo Para amá-lo Para desejar E amar a sua vinda Desejar e amar O seu reino Porque o reino dele É um reino de equidade É um reino de justiça É um reino de paz É um reino de alegria Não é comida E nem bebida É em nome de Jesus Raíssa, por favor Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido De glória e poder Amo Senhor Que Deus te abençoe Que Ele te capacite Te auxilie Te ajude Nos ajude A buscarmos Os tesouros Do reino dele É isso que deve Guiar a nossa vida Guiar o nosso coração E nos mover Sempre Até semana que vem Até semana que vem E ser revestido E ser revestido De glória e poder E ser revestido De glória e poder